Uma ponte longe demais, versão brasileira Herbert Richards Operação Market Garden Bom, após o dia D com a invasão aliada da costa da França o avanço prosseguiu rapidamente até o momento em que houve uma certa estagnação no fluxo de suprimentos Foi necessário então fazer um avanço tomar os portos à costa da Holanda e para isso precisaria fazer um avanço à Noroeste que significaria que teria que ser atravessados diversos rios e os alemães sabendo disso procurariam destruir essas pontes tentando empurrar a front line adiante e para capturar as pontes então os aliados lançaram paraquedistas minuidades rápidas para tentar então tomar conta da ponte de Nishmash Grave, Unhover, Zone, entre outras para fazer então um caminho aberto para a movimentação das tropas aliadas O servidor Combat Box tem um mapa que busca replicar isso e está aqui em front line então desse lado nós temos as bases alemãs e aqui então as bases aliadas e essa de Gilsi que fica depois do front e aqui então seria a movimentação da tropa aliada que já tem controle sobre as pontes que nós da Luftwaffe temos que destruir enquanto que eles tentam destruir os reforços e as Panzer Unidades Panzer a nossa missão então que eu e o Renan e o Ghost Dragon vão fazer em direção da Grave Bridge que nós estava inteira mas vai ver que quando chegarmos lá vão destruir ela antes iremos fazendo a curva esquerda então em Wegel e Aeroscott Bridge tentar fazer o ataque dependendo até a Zone Bridge ali e retornar para Venlo e deu para a bola Como é que está? 2 de 500 4 de 50 pode ser como é que está a meteorologia? Está na célula Poucas nuvens Poucas nuvens Se bem que ele não tem não tem muita variação Poucas nuvens mas meio alto não está tão baixo Um 450 acho que nós já vamos lá e voltamos dar 60 km para ir e voltar 60 para ir e 60 para voltar O problema é levar um furo na asa Deixa eu ver Dá 60 Dá 120 Apesar que é assim dos lados em 40 Em teoria vai 240 litros para ir e voltar Sobra 210 Então pode ser Até porque a gente está praticamente no nosso território Qualquer coisa a gente ejeta Qualquer coisa a gente assenta ali Fica Fala Estou estartando em Inverno Na verdade Inverno Inverno é O Ney Estou com o skin que tem a boca aqui A da boquinha padrão Peguei a Abelinha do Marro Tem o barco Tu tem AH na tua ai? O meu tem Não O teu tem AH E o meu? O teu tem S9 E AP Ah então tá Então é um outro O meu é do Egon Albrecht Paranaense Sabia? Como sim? Esse cara da Luftwaffe aqui Esse Egon aqui Ele era Nasceu em Curitiba Ah é? Aham Que maluco Eu achei que tu estava zoando Sério? E assim ó Tem Néi 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 Amém. 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 E na frente é GENREP. GENEP. GENEP. Sei lá. É Paulo César. É a esquerda ali cara. Tô vendo o alvo ali em cima da ponte. É a esquerda, tá vendo? É não é essa. Tá, deixa eu ver. Aqui ó, vou curvar a esquerda. Presta atenção. Aquela ponte, aquela ponte na esquerda lá. Tem gente em cima ali ó. Cês tão vendo ou não? Cês tão vendo os alvos ali? Tem dois DOTs em cima cara. Sim. Um bem baixo. E um... Coalte assim, mas eles parece que... Não sei se eles tão atacando lá ou se eles tão girando assim. É, antes deu aqui que tavam atacando, Mas também o SDS é um... É um bot, né? Pode ser que o cara só foi lá pra patrulhar ou sei lá. Porque não fechou ainda. É, a gente pode tá atacando, atacando e daqui a pouco nós chegamos lá e... É. Bem na hora que tá chegando o pessoal poder tá defendendo, né? É, tô vendo um DOT bem baixinho lá. Tá bem em cima da ponte. Eles tão girando ali. Tipo, um ou outro perdi agora. Tem um na tua uma hora, Fred. Mais alto. Uma hora? É, uma hora. Isso, tô vendo, tô vendo. 2 para as 12. Bom ganhar uma altitudezinha aí pra magrinar. Tem um bem na frente agora. Isso. Esse bem na frente só apareceu pra mim agora. Tô vendo, tô vendo. Eu tô mergulhando. Isso. Tá, proa de retorno rápida. Qualquer proa, na verdade, né? Qualquer proa. Qualquer proa. Ok. Aqui é 1000. Aqui é 1000. Aí tem o... O fio de veigel. O fio de veigel é esse que tem em formato de X aí, que as preistas se cruzam. Então é aqui ó, peraí. Opa, me passei um pouquinho. São duas cidades na proa. Uma antes e uma depois. Aí depois é veigel. Isso. A primeira é vocal. Isso. Isso. Isso aí beleza. Tá, fogo baixo nas nossas 9, tá? Ao sul daquela ilhazinha ali. Tem aquela ilha que tem aqueles dugouts lá. Tô vendo. Aham. Por ali eu vi fogo, ora sim. Nas 9 ou nas 3? Nas 3, desculpa. Ah, eu tô já na ilha aí. Não, ali tem strafe. Ali tem uns B25 pra strafar. Perto de Grave. E Grave tem coisa também. Tem umas barra aqui. Vocês tão mantendo os 2.700 de RPM, né? Não, eu tirei. É, eu dei uma tirada pra curvata. Ah, tá. Não, eu tirei. Tô em 2.600 pra dar uma margenzinha de manobra pra vocês, entendeu? Ok. Tá, eu tô chegando... Porque senão vocês ficam... Você tá pra trás, não? Não, eu tô contigo aqui. Eu acredito que seja você aqui. É, eu tô nas 6 do Ghost. Ah, beleza. Eu tô nas 7 aqui do Jorge. Do Fred. Isso, Fred. Como eu confundo vocês dois, cara? Tá, já é... Já é nessa próxima aqui? Isso. É, essa aí, aí na frente. Deixa eu só ver uma coisa. É uma ponte só que tem ali. São duas, né? Essas são duas. São duas. É uma mais a direita... E outra aqui mais perto de onde a gente tá. Perto do centro ali da cidade. E na verdade tem outra aqui, né? Na verdade são quatro visíveis. Mas e aí que tá? Elas... Todas elas são alvo? Boa pergunta, na dúvida, né? É. Tô indo pra direita aqui. Tá, eu vou pegar... Tu vai bem na direita? Eu vou bem na direita pegar essa primeira aqui. E eu vou na de lá... Eu vou na da esquerda mais... Mais pra frente. Porque aqui são três, ó... São três aqui... Ah, tu vai na direita da frente, tá? Isso. Tá, beleza. Eu vou na da esquerda da frente. Na esquerda da frente. Ó, se vocês bobear, eu vou passar nas duas da direita, tá? Tá, então eu vou na segunda da direita, então. Ok. Não, tem mais quantas aqui, ó. É... Vamo... Tem uma bem no centro da cidade. Vamo embora. Tá. Vamo bombar essas que tem uns docaute perto, né? Acho que essas que são os... Tô curvando a direita. Tô curvando a direita aqui também. Tô curvando a direita aqui também. Não sei se destruiu. A minha foi. Foi. Fechamos. Fechamos. Quero ir pra debaixo? Eu tenho uma de 500 aqui ainda. Vamo. Eu também. Eu também tenho. E as duas de 50. As quatro, sim. A de 50. Tá bem perto aqui. É só seguir a estrada, né? Tá, eu perdi vocês, senhores. Tá, tô vendo? Tem um balão aqui, então eu vou... Tá, alguém é pro que eu vou seguir vocês. Pro 200, mais ou menos. Tem um dot mais alto, tá? É essa estrada aqui, ó. Anti-aérea abrindo, é. Anti-aérea abrindo. Sai fora rápido. Aonde tá indo? Anti-aérea abrindo quem tá no deck. Quem tá mais baixo e anti-aérea tá abrindo. Eu tô no deck, mas eu não tô vendo. Não, era a rápida, mas eu vou embora. Tá, eu tô indo na ponta aqui na frente que eu tô vendo pro gaute, tá? Ó, tem um... Aqui é só uma? Tem um dot nas nossas nove altos, tá? Ok, eu vi esse dot. Se você acertar a ponte, eu vou largar no gaute aqui, então. Vocês querem acertar a ponte? Tá, eu tô indo na ponte. Ou então faz o seguinte, ó. Tenta, vai que tu erra, né? Não, sim, claro. Tá, eu vou ficar um pouco mais alto aqui. Você já tá, eu tô perto. Ficar um pouco mais alto de olho nesse dot aqui. Deixa eu acertar essa aqui, deixa eu acertar. Tô bem perto aqui. Tá, vai, vai. A gente era rápida, a gente era rápida. Eu não vou conseguir porque eu tô tirando aqui, tá? Pro bem esquerdo. Tá, vou passando uma anti-aérea rápida aqui. A ponto foi, a ponto foi. É mim, mim. A ponto foi. A gente era abrir em mim bem na hora que eu ia abrir. Mas falta alguma coisa aqui, então. O que que falta, será? Sim, agora os dugouts. Tá, eu tô descendo no dugout. Não, primeiro vou na rápida aqui que começou a abrir. Beleza, tá abrindo em mim. Ah, o que tá. Você soltou bomba, Ghost? Não, não. Eu só estraifei. Tá, então eu vou soltar. Tem outra mijadeira, do outro lado da ponte. É. Isso, começou a abrir em mim. Tá, tô com visual nela. Vou nela. A que tava mijando antes. Ah, começou em mim. Beleza. Tá, tem outra do lado da ponte. Do outro lado da ponte. Eu tô indo pro outro lado. Os caras correram, tá? Eu não destruí, eu acho, mas eles correram. Sabe quando eles correram? Sim, sim. Eu vou jogar uma bomba aqui nos dugouts, tá? Não sei se eu peguei, tá? Peguei, peguei. Pegou. Tô jogando aqui nos dugouts. Beleza, tô manobrando pra jogar nos dugouts do lado de cada ponte. Tá, eu vou jogar desse lado aqui, ó. Ah, Boster aí. Errou. Mas acontece. Vou jogar desse lado aqui, vamos ver. Curvei a esquerda, tá? Curvei a esquerda e saindo pra esquerda. Boa. Bonito. Vocês dois saindo pra esquerda. É só que a gente tá vindo de proa, né? Um pro outro, então... Aham. Puta, eu acertei uma linha bem na frente dos dugouts e não destruí nada. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Porque o dugout com essa bomba de 50 tem que ser bem em cima, né? É. Tá, eu vou passar de novo com as de 50 agora. É, eu também. Então eu vou passar nessas aqui que o Jorge... Ah, achei umas B-25, tá? Peraí, peraí. Achei umas B-25 aqui. Aonde tem as B-25? Do outro lado da ponte e mais pra frente. Tem as B-25 no chão. Vou ter que dar uma aliviada aqui que meu motor tá querendo... Ah, eu vou passar mais B-25. Tá, então vamos sair fora. Cadê as B-25? Deixa estrafar esse cara. É, do outro lado da ponte, segue pro outro lado no sentido contrário do que a gente veio. Se quiser eu até te alumei olhando onde é. Então, você ainda apurou 200 e pouco, é isso aí? Ah, arrei as bombas. Longe ou perto? É, pertinho até. Peraí que eu já tô indo pro outro lado da ponte e já mostro pra você. Mais perto da cidade ou pro outro lado? Eu acho que fechamos essa, hein? Fechamos. Fechamos. É, hum... Deixa eu ver... É... Tá, eu... Caralho, como é que eu vou dar... Proa 230? Tá. Vale a pena? The Germans have nearly won the map. Ah, aqui ó, eu vou fazer fogo, tá? Tô na proa 260 a partir da ponte, tá? É. Ah, eu encontrei, já vi. É um straify só de onda. Ah, um já foi. Vai dar, véi. Só as lendas lendárias lindosas. Ui, e as lêndias também. Não é um lêndia não, cara. Só um lêndia de... Só um lêndia de... De olhos. Eu tô pegando o que tá no meio. Beleza. Ô meu de Deus, fala que vocês não tão de alemão. Também alemão. Ah, de alemão. Tchau. 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 Mais um ainda. Mais um. Bem perto da floresta ali, eu já vou pegar... começar a girar. Vou tentar, né? Tô indo agora. Tchau. E esse aqui tem rádio-gonômetro, né? Tem. Boa, Fred. Fechou ali. Vambora? Vamos. Ok. Vou pegar uma noventinha do início aqui. O que é isso? Tem um contato nas duas para as três em cima da cidade Tem um contato nas duas para as três em cima da cidade Tem um de vocês Lá na frente nas duas em cima daquela cidadezinha menor tem um contato É melhor colar no chão Já estamos em casa né? É chegando É o próximo e já vem E aí 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 Fui